Olá, eu sou o André Proença, e nesse vídeo eu trago alguns dos mais importantes versículos da Bíblia, acompanhados de orações extremamente relaxantes para você ouvir dormindo. No final do dia, a nossa mente e o nosso coração buscam serenidade e conforto. Nada melhor do que as palavras sábias e inspiradoras encontradas nas Escrituras para nos guiar a um estado de paz e tranquilidade profundos. Eu preparei uma seleção especial que não só nutre a alma, mas também relaxa o corpo, te convidando a uma jornada rumo ao descanso merecido. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e escreva aqui embaixo nos comentários qual o seu versículo favorito. Eu te convido também a conhecer o meu novo canal de orações diárias. O link está na descrição desse vídeo. Então agora eu peço que você simplesmente relaxe, deixe de lado todas as distrações e que você possa adormecer sob a proteção e o amor divinos e acordar revigorado, pronto para um novo dia abençoado. Vamos começar? Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Querido Deus, enquanto a noite se estabelece ao meu redor, trago diante do Senhor o meu coração e minha mente, buscando a paz que apenas a Sua presença pode oferecer. Que, sob a Sua vigilância e cuidado, eu possa encontrar o descanso verdadeiro. Afaste de mim qualquer temor, insegurança ou ansiedade e me envolva com a Sua serenidade. Que, no silêncio desse momento, eu sinta a Sua proteção e o Seu amor inabaláveis, me assegurando de que não há nada ao que temer. Peço que guarde o meu descanso, transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo, mente e espírito. Que, ao acordar, eu esteja revigorado, pronto para caminhar segundo os Seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia. Agradeço, meu Pai, pela bênção do descanso, pela segurança de Sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida. Em Seu nome, eu descanso seguro, confiante de que estou sob a Sua guarda. Amém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido Deus, essa noite eu venho diante do Senhor, trazendo o peso do meu cansaço, as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turram minha mente. Me ajude a entregar em Suas mãos todas as minhas lutas, sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força. Nessa noite, peço que alivie o peso dos meus ombros, que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor. Que eu possa acordar renovado, com a força e a coragem para enfrentar o novo dia, não com a minha própria força, mas com a Sua força, cujo poder se intensifica na minha fraqueza. Que eu sempre me lembre de buscar o Seu descanso e de confiar na Sua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pai, ao me recolher nessa noite, trago diante do Senhor o meu coração, repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz. Que eu possa confiar plenamente na Sua providência e amor, oferecendo gratidão, mesmo antes de ver as respostas às minhas orações, pois sei que a Sua vontade é perfeita e a Sua bondade é sem medida. Peço que a Sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso. Que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade, me permitindo descansar verdadeiramente em Sua presença. Que sob a Sua proteção, eu possa encontrar um descanso restaurador, acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva. Agradeço meu Pai por Suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor, posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque Ele confia em Ti. Senhor Todo-Poderoso, peço que me ajude a centrar meus pensamentos na Sua presença e nas Suas promessas. Que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz. Me ajude a refletir sobre a Sua bondade, Sua fidelidade e Seu amor incondicional. Me conceda, meu Pai, a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor. Que essa paz divina envolva a minha mente e o meu coração, me protegendo contra a inquietação e o medo. Me ajude a dormir sob a segurança do Seu cuidado, sabendo que o Senhor está comigo, me guiando através de cada momento da minha vida. Que eu possa despertar renovado, pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos. Senhor, enquanto me preparo para descansar nessa noite, meu coração encontra conforto nas Suas palavras. Nesse momento, entrego em Suas mãos todo o cansaço, todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim. Peço, amado Pai, que refresque meu ser com a Sua presença reconfortante. Que meu corpo, mente e espírito encontrem repouso. Que a Sua paz envolva meu ambiente, transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda. Me conceda a graça de acordar revigorado, pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor. Agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza, o Senhor está comigo, pronto para me levantar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando você se deitar, não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será suave. Amado Deus, essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz. Que durante o meu sono, eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a Sua Palavra promete. Coberto por Seu amor e proteção, que meu descanso seja tranquilo, livre de preocupações e medos. Que a Sua presença preencha o meu quarto e que Seus anjos acampem ao redor de mim, me assegurando de que estou seguro em Suas mãos. Que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso. Agradeço o Senhor por Sua fidelidade e pelo Seu cuidado constante. Que ao acordar, eu possa me lembrar da Sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem, sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho. Em nome de Jesus eu confio e oro. Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Querido Deus, enquanto a noite se estabelece ao meu redor, trago diante do Senhor o meu coração e minha mente, buscando a paz que apenas a Sua presença pode oferecer. Que, sob a Sua vigilância e cuidado, eu possa encontrar o descanso verdadeiro. afaste de mim qualquer temor, insegurança ou ansiedade e me envolva com a Sua serenidade. Que no silêncio desse momento eu sinta a Sua proteção e o Seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada a o que temer. Peço que guarde o meu descanso, transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo, mente e espírito. Que ao acordar eu esteja revigorado, pronto para caminhar segundo os Seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia. Agradeço meu Pai pela bênção do descanso, pela segurança de Sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida. Em Seu nome, eu descanso seguro, confiante de que estou sob a Sua guarda. Amém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido Deus, essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço, as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente. Me ajude a entregar em Suas mãos todas as minhas lutas, sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força. Nessa noite, peço que alivie o peso dos meus ombros, que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou o cuidado pelo Senhor. Que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia, não com a minha própria força, mas com a Sua força, cujo poder se intensifica na minha fraqueza. que eu sempre me lembre de buscar o Seu descanso e de confiar na Sua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pai, ao me recolher nessa noite, trago diante do Senhor o meu coração, repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz. Que eu possa confiar plenamente na Sua providência e amor, oferecendo gratidão, mesmo antes de ver as respostas às minhas orações, pois sei que a Sua vontade é perfeita e a Sua bondade é sem medida. Peço que a Sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso. Que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade, me permitindo descansar verdadeiramente em Sua presença. Que sob a Sua proteção, eu possa encontrar um descanso restaurador, acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva. Agradeço meu Pai por Suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor, posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Senhor Todo-Poderoso, peço que me ajude a centrar meus pensamentos na Sua presença e nas Suas promessas. Que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz. Me ajude a refletir sobre a Sua bondade, Sua fidelidade e Seu amor incondicional. Me conceda, meu Pai, a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor. Que essa paz divina envolva a minha mente e o meu coração, me protegendo contra a inquietação e o medo. Me ajude a dormir sob a segurança do Seu cuidado, sabendo que o Senhor está comigo, me guiando através de cada momento da minha vida. Que eu possa despertar renovado, pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na Sua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos. Senhor, enquanto me preparo para descansar nessa noite, meu coração encontra conforto nas Suas palavras. Nesse momento, entrego em Suas mãos todo o cansaço, todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim. Peço, amado Pai, que refresque meu ser com a Sua presença reconfortante. Que meu corpo, mente e espírito encontrem em repouso. Que a Sua paz envolva meu ambiente, transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda. Me conceda a graça de acordar revigorado, pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor. Agradeço, meu Deus, pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza, o Senhor está comigo, pronto para me levantar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando você se deitar, não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será suave. Amado Deus, essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz. Que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a Sua Palavra promete. Coberto por Seu amor e proteção, que meu descanso seja tranquilo, livre de preocupações e medos. Que a Sua presença preencha o meu quarto e que Seus anjos acampem ao redor de mim, me assegurando de que estou seguro em Suas mãos. Que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso. Agradeço o Senhor por Sua fidelidade e pelo Seu cuidado constante. Que ao acordar, eu possa me lembrar da Sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem, sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho. Em nome de Jesus eu confio e oro. Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes viver em segurança. Querido Deus, enquanto a noite se estabelece ao meu redor, trago diante do Senhor o meu coração e minha mente, buscando a paz que apenas a Sua presença pode oferecer. que, sob a Sua vigilância e cuidado, eu possa encontrar o descanso verdadeiro. Afaste de mim qualquer temor, insegurança ou ansiedade e me envolva com a Sua serenidade. Que no silêncio desse momento eu sinta a Sua proteção e o Seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada a o que temer. Peço que guarde o meu descanso, transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo, mente e espírito. Que ao acordar eu esteja revigorado, pronto para caminhar segundo os Seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia. Agradeço, meu Pai, pela bênção do descanso, pela segurança de Sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida. Em Seu nome, eu descanso seguro, confiante de que estou sob a Sua guarda. Amém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido Deus, essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço, as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente. Me ajude a entregar em Suas mãos todas as minhas lutas, sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força. Nessa noite, peço que alivie o peso dos meus ombros, que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor. Que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia, não com a minha própria força, mas com a Sua força, cujo poder se intensifica na minha fraqueza. Que eu sempre me lembre de buscar o Seu descanso e de confiar na Sua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pai, ao me recolher nessa noite, trago diante do Senhor o meu coração, repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz. Que eu possa confiar plenamente na Sua providência e amor, oferecendo gratidão, mesmo antes de ver as respostas às minhas orações, pois sei que a Sua vontade é perfeita e a Sua bondade é sem medida. Peço que a Sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso. Que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade, me permitindo descansar verdadeiramente em Sua presença. Que, sob a Sua proteção, eu possa encontrar um descanso restaurador, acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva. Agradeço meu Pai por Suas promessas e pela certeza de que, ao apresentar meus pedidos diante do Senhor, posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância. em nome de Jesus eu oro. Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Senhor Todo-Poderoso, peço que me ajude a centrar meus pensamentos na Sua presença e nas Suas promessas. Que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz. Me ajude a refletir sobre a Sua bondade, Sua fidelidade e Seu amor incondicional. Me conceda, meu Pai, a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor. Que essa paz divina envolva a minha mente e o meu coração, me protegendo contra a inquietação e o medo. Me ajude a dormir sob a segurança do Seu cuidado, sabendo que o Senhor está comigo, me guiando através de cada momento da minha vida. Que eu possa despertar renovado, pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos. Senhor, enquanto me preparo para descansar nessa noite, meu coração encontra conforto nas Suas palavras. Nesse momento, entrego em Suas mãos todo o cansaço, todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim. peço, amado Pai, que refresque meu ser com a Sua presença reconfortante. Que meu corpo, mente e espírito encontrem repouso. Que a Sua paz envolva meu ambiente, transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda. Me conceda a graça de acordar revigorado, pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor. agradeço, meu Deus, pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza, o Senhor está comigo, pronto para me levantar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando você se deitar, não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será suave. Amado Deus, essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz. Que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a Sua palavra promete. Coberto por Seu amor e proteção, que meu descanso seja tranquilo, livre de preocupações e medos. Que a Sua presença preencha o meu quarto e que Seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em Suas mãos. Que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso. Agradeço o Senhor por Sua fidelidade e pelo Seu cuidado constante. Que ao acordar eu possa me lembrar da Sua promessa de paz e enfrentar um novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho. Em nome de Jesus eu confio e oro. Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes viver em segurança. Querido Deus, enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a Sua presença pode oferecer. Que sob a Sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro. Afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a Sua serenidade. Que no silêncio desse momento eu sinta a Sua proteção e o Seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada ao que temer. Peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito. Que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os Seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia. Agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de Sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida. Em Seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a Sua guarda. Amém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente. Me ajude a entregar em Suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força. Nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor. Que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza. Que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz. que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida. Peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso. Que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença. Que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva. Agradeço meu Pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti. Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas. Que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz. Me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional. Me conceda meu Pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor. Que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo. Me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida. Que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra. Em nome de Jesus Amém. refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos. Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras. Nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim. Peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante. que meu corpo mente e espírito encontrem repouso. Que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda. Me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor. Agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave. Amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz. Que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos. Que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos. Que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso. Agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante. Que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho. Em nome de Jesus eu confio e oro. Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes viver em segurança. Querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer. que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro. Afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade. Que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada a que temer. Peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito. Que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia. Agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida. em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda. Amém. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente. Me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força. Nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor. Que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza. Que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes dizem Cristo Jesus. Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz. Que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida. Peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso. Que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença. Que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva. Agradeço meu Pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti. Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas. Que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz. Me ajude a sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional. Me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor. Que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo. Me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida. Que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra. hora. Em nome de Jesus. Amém. Refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos. Senhor, enquanto me preparo para descansar nessa noite, meu coração encontra conforto nas suas palavras. Nesse momento, entrego em suas mãos todo o cansaço, todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim. Peço, amado Pai, que refresque meu ser com a sua presença reconfortante. Que meu corpo, mente e espírito encontrem repouso. Que a sua paz envolva meu ambiente, transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda. Me conceda a graça de acordar revigorado, pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor. Agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza, o Senhor está comigo, pronto para me levantar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando você se deitar, não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será suave. Amado Deus, essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz. Que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete. Coberto por seu amor e proteção, que meu descanso seja tranquilo, livre de preocupações e medos. Que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim, me assegurando de que estou seguro em suas mãos. Que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso. Agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante. Que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem, sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho. Em nome de Jesus eu confio e oro. Amém. em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes viver em segurança. Querido Deus, enquanto a noite se estabelece ao meu redor, trago diante do Senhor o meu coração e minha mente, buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer. Que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro. Afaste de mim qualquer temor, insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade. Que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada a o que temer. Peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo, mente e espírito. Que ao acordar eu esteja revigorado, pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia. Agradeço meu Pai pela bênção do descanso, pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida. Em seu nome eu descanso seguro, confiante de que estou sob a sua guarda. Amém. venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido Deus, essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço, as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente. Me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas, sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força. Nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros, que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor. Que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia, não com a minha própria força, mas com a sua força, cujo poder se intensifica na minha fraqueza. Que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação. Em nome de Jesus. Amém. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pai, ao me recolher nessa noite, trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz. Que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor, oferecendo gratidão, mesmo antes de ver as respostas às minhas orações, pois pedida. Peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso. Que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade, me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença. Que sob a sua proteção, eu possa encontrar um descanso restaurador, acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva. Agradeço meu Pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor, posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Senhor Todo-Poderoso, peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas. Que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz. Me ajude a refletir sobre a sua bondade, sua fidelidade e seu amor incondicional. Me conceda meu Pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor. Que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração, me protegendo contra a inquietação e o medo. Me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado, sabendo que o Senhor está comigo, me guiando através de cada momento da minha vida. Que eu possa despertar renovado, pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos. Senhor, enquanto me preparo para descansar nessa noite, meu coração encontra conforto nas suas palavras. Nesse momento, entrego em suas mãos todo o cansaço, todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim. Peço, amado Pai, que refresque meu ser com a sua presença reconfortante. Que meu corpo, mente e espírito encontrem repouso. Que a sua paz envolva meu ambiente, transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda. Me conceda a graça de acordar revigorado, pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor. Agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza, o Senhor está comigo, pronto para me levantar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando você se deitar, não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será suave. amado Deus, essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz. Que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete. Coberto por seu amor e proteção, que meu descanso seja tranquilo, livre de preocupações e medos. Que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim, me assegurando de que estou seguro em suas mãos. Que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso. Agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante. Que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho. Em nome de Jesus eu confio e oro. Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes viver em segurança. Querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer. Que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro. Afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade. Que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada ao que temer. Peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito. Que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia. Agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida. Em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda. Amém. venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente. Me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força. Nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor. Que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza. Que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação. Em nome de Jesus. não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz. Que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida. Peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso. que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença. Que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva. Agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti porque ele confia em Ti. Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas. Que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz. Me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional. Me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor. Que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo. Me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida. Que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Refrescarei o cansado e cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos. Senhor, enquanto me preparo para descansar nessa noite, meu coração encontra conforto nas suas palavras. Nesse momento, entrego em suas mãos todo o cansaço, todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim. Peço, amado Pai, que refresque meu ser com a sua presença reconfortante. que meu corpo, mente e espírito encontrem repouso. Que a sua paz envolva meu ambiente, transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda. Me conceda a graça de acordar revigorado, pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor. Agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza, o Senhor está comigo, pronto para me levantar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quando você se deitar não terá medo, sim, você se deitará e o seu sono será suave. Amado Deus, essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz. Que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete. Coberto por seu amor e proteção, que meu descanso seja tranquilo, livre de preocupações e medos. Que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim, me assegurando de que estou seguro em suas mãos. que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso. Agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante. Que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho. Em nome de Jesus eu confio e oro. Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes viver em segurança. Querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti senhor todo poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no senhor que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus amém refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes viver em segurança querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço que guarde o meu descanso transformando das horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de Jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor que essa paz divina envolva a minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus Amém refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo no caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes viver em segurança querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente durvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu Pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de Jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu Pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor que essa paz divina envolva a minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus amém refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes viver em segurança querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontre o refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de Jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus amém refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes viver em segurança querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de Jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus amém refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes viver em segurança querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de Jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti senhor todo poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no senhor que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus Amém Refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes viver em segurança querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de Jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor que essa paz divina envolva a minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus amém refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só tu me fazes viver em segurança querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar na certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus Pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de Jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus amém refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço o Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém em paz eu me deito e logo pego no sono porque Senhor só Tu me fazes viver em segurança querido Deus enquanto a noite se estabelece ao meu redor trago diante do Senhor o meu coração e minha mente buscando a paz que apenas a sua presença pode oferecer que sob a sua vigilância e cuidado eu possa encontrar o descanso verdadeiro afaste de mim qualquer temor insegurança ou ansiedade e me envolva com a sua serenidade que no silêncio desse momento eu sinta a sua proteção e o seu amor inabaláveis me assegurando de que não há nada o que temer peço que guarde o meu descanso transformando as horas de sono num tempo de renovação para o meu corpo mente e espírito que ao acordar eu esteja revigorado pronto para caminhar segundo os seus propósitos e que minha fé no Senhor seja fortalecida a cada novo dia agradeço meu Pai pela bênção do descanso pela segurança de sua presença constante e pelo amor que envolve minha vida em seu nome eu descanso seguro confiante de que estou sob a sua guarda amém venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve querido Deus essa noite eu venho diante do Senhor trazendo o peso do meu cansaço as cargas que tenho carregado e as preocupações que frequentemente turvam minha mente me ajude a entregar em suas mãos todas as minhas lutas sabendo que com o Senhor encontro refúgio e força nessa noite peço que alivie o peso dos meus ombros que refresque o meu ser e que me permita repousar da certeza de que sou cuidado pelo Senhor que eu possa acordar renovado com a força e a coragem para enfrentar o novo dia não com a minha própria força mas com a sua força cujo poder se intensifica na minha fraqueza que eu sempre me lembre de buscar o seu descanso e de confiar na sua orientação em nome de Jesus amém não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplicas e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus pai ao me recolher nessa noite trago diante do Senhor o meu coração repleto de pensamentos e preocupações que muitas vezes me impedem de encontrar a paz que eu possa confiar plenamente na sua providência e amor oferecendo gratidão mesmo antes de ver as respostas às minhas orações pois sei que a sua vontade é perfeita e a sua bondade é sem medida peço que a sua paz envolva o meu coração e a minha mente enquanto repouso que essa paz seja uma guardiã contra as inquietações e a ansiedade me permitindo descansar verdadeiramente em sua presença que sob a sua proteção eu possa encontrar um descanso restaurador acordando revitalizado e pronto para enfrentar o dia seguinte com uma nova perspectiva agradeço meu pai por suas promessas e pela certeza de que ao apresentar meus pedidos diante do Senhor posso encontrar uma paz que transcende toda e qualquer circunstância em nome de Jesus eu oro amém tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti porque ele confia em ti Senhor Todo-Poderoso peço que me ajude a centrar meus pensamentos na sua presença e nas suas promessas que a minha confiança no Senhor seja a fundação da minha paz me ajude a refletir sobre a sua bondade sua fidelidade e seu amor incondicional me conceda meu pai a graça de experimentar a paz profunda prometida aos que confiam no Senhor que essa paz divina envolva minha mente e o meu coração me protegendo contra a inquietação e o medo me ajude a dormir sob a segurança do seu cuidado sabendo que o Senhor está comigo me guiando através de cada momento da minha vida que eu possa despertar renovado pronto para enfrentar o dia com a força e a coragem que vem da confiança na sua palavra em nome de Jesus amém refrescarei o cansado e satisfarei todos os que estão enfraquecidos Senhor enquanto me preparo para descansar nessa noite meu coração encontra conforto nas suas palavras nesse momento entrego em suas mãos todo o cansaço todas as lutas e preocupações que pesam sobre mim peço amado Pai que refresque meu ser com a sua presença reconfortante que meu corpo mente e espírito encontrem repouso que a sua paz envolva meu ambiente transformando minha noite de sono num tempo de renovação profunda me conceda a graça de acordar revigorado pronto para enfrentar um novo dia com a força que só pode vir do Senhor agradeço meu Deus pela promessa de que não estou só e que mesmo nos momentos de exaustão e fraqueza o Senhor está comigo pronto para me levantar em nome de Jesus eu oro amém quando você se deitar não terá medo sim você se deitará e o seu sono será suave amado Deus essa noite peço que remova de mim todo medo e ansiedade que possam perturbar minha paz que durante o meu sono eu possa verdadeiramente experimentar o descanso suave e reparador que a sua palavra promete coberto por seu amor e proteção que meu descanso seja tranquilo livre de preocupações e medos que a sua presença preencha o meu quarto e que seus anjos acampem ao redor de mim me assegurando de que estou seguro em suas mãos que minha vida seja guardada em Cristo Jesus e que pensamentos tranquilos e reconfortantes predominem enquanto eu descanso agradeço Senhor por sua fidelidade e pelo seu cuidado constante que ao acordar eu possa me lembrar da sua promessa de paz e enfrentar o novo dia com força renovada e coragem sabendo que o Senhor continua comigo em cada passo do caminho em nome de Jesus eu confio e oro amém amém Legenda Adriana Zanotto